salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje vamos mostrar uma máquina de comando nova que a gente está aqui e detalhe a gente vai fazer o comando do twister 79 piratão nela mostrar pra vocês passo a passo e quem tem uma máquina dessa hoje vai aprender alguns macetes aí roda a vinheta rapaziada então tão aqui que essa super máquina de comando aqui mano e o que eu mais gostei dessa máquina aqui foi o tamanho dela olha esse tamanho compacto então para quem tem uma oficina pequena igual aqui a gente ó esse espaço aqui é um espaço pequeno né nego bala tem muitos oficina que é bem maior que daqui daqui é um espacinho bem pequenininho onde a gente mexe com a parte da preparação e olha que essa máquina a gente leva a qualquer lugar que a gente quiser se quiser um evento de moto levar a marca de comando para levar a gente pode ver com levar a moto feste mesmo dá para fazer comando do jeito que o cara quer né mano então é isso aí rapaziada para quem quer adquirir essa máquina aqui mano é só entrar em contato com o vendedor que vai estar aqui na descrição é um preço top preço bacana aí para quem quer começar a fazer comando aí e fazer para o dia a dia mesmo fazer para as motos de cliente ou até mesmo para revender né mano porque aqui dá para fazer uma produção né vem bastante lixo é isso aí rapaziada gastar poucas lixas é né olha aqui as lixas então ela é feita na lixa não é pedra tá ela é uma máquina de comando na lixa ele falou assim que por ser lixa nunca vai o que nem assim vai permanecer o mesmo tamanho né entendeu é isso aí não muda a graduação do comando então tipo assim essa máquina aqui ela é uma copiadora é na verdade é a copiadora mais exata para tirar a cópia né mano vai que você vai sair uma cópia exata mesmo para quem quem quer tirar cópia revender o cara faz o comando na mão ficou bom tira só revender tá então essa máquina aqui eu vou explicar um negócio com essa máquina uma linha de produção se o cara pegar as manhã da da máquina dá para fazer até uns 20 comando por dia dá né dá para fazer então é isso aí rapaziada a maquininha compacta você pode colocar em qualquer canto da sua oficina e ó que legal negócio legal também que ela já vem com o relógio o relógio em comparador para você ficar já vendo o levante dela neguinho então já fazendo e ela também não tem aquele rebolo ó aquele rebolo que passa a leitura ela passa a leitura para esse para essa haste de ferro aqui ó e aquilo que o neguinho falou né ela nunca vai diminuir a pedra então é as cópias sempre vai sair perfeita né e cê viu que ela tem umas máquinas a maioria das máquinas tailandia tá assim na lixa né na lixa é na lixa algumas é pedra mas a maioria na lixa né a maioria na lixa então neguinho vai mostrar para vocês como que funciona aqui rapaziada ó o comando já tá aqui mais uma vez entre na descrição aqui vai lá entre em contato com o vendedor fala que veio pela autogiro que vocês vai ter um super desconto para essa máquina aqui a máquina top mano não tem o que falar que ele vai mostrar funcionando e agora rapaziada nego bala acabou de fazer o enquadramento e ó da hora em mano não faz barulho em uma máquina aqui faz nada olha que maquininha top não tem que a máquina do sonho mesmo é o rapaz e sem falar no custo benefício em é o melhor custo benefício dá para levar para qualquer lugar nossa isso é louco mas dá para fazer comando aí no banheiro filho é filho você pensa dentro de um cômodo da casa mais compacto é o banheiro é ué então então dá para fazer comando no banheiro não vai vai dar não mete o pau aí né vai meter o pau aí né vai meter o pau aí aí vai meter o pau aí ligou ligou agora eu falei ué mas não vai fazer barulho não tô louco mano rapaziada então é que que o nego bala vai fazer aqui esse daqui é um comando já preparado tá é um comando com nove de levantes comando né neguinho e o neguinho vai fazer o aumento do levante aqui né mas a gente não vai revelar não vai revelar que é 11 e meio né 12 é bem grande o comando viu vai ser grande então neguinho tá usando aqui um comando original tá esse aqui é um comando original que ele vai vai reduzir aqui e esse é um comando já com o levante maior tá então neguinho vai passar para ali vai fazer o levante que ele quiser ali rapaziada ó toque hein ó eu como ele mesmo né mano é uma lixinha de lá ele não sai para isso que é só o pózinho né esse pózinho ele acumulando aonde é fácil acesso para limpar Não é nada, não vai lá embaixo, mano. Ah, ele vai cair lá embaixo. Ah, só erguer a máquina nem força, é fácil limpar, mano. Você pode virar essa moto contra a cabeça e se fizer essa máquina aí. Aí beleza, aqui beleza, vamos supor. Ah, acabei o comando, vamos ver se já chegou no levante, entendeu? Certo. Aqui, como a gente já participou da lei de produção, eu sei quando estiver chegando no levante, entendeu? Um comando. Porque ele vai começar com medo do nariz, entendeu? Ele começou a fechar o nariz e já chegou no levante. Vamos supor que aqui é um comando de 12 de levante e você quer deixar um comando de 11. Você não pode deixar chegar no nariz porque senão vai passar dos 11. Então, beleza, aí você vai e para a máquina, no caso, né? Não é assim, não. Tá um bicho embruto da miséria, mas é o contrário, né? Eu acho que você foi explorado errado. Não é parar assim, não. É isso aí, rapaziada. A gente tá... A gente tá... Pera aí, a gente... A gente tá estreando a máquina hoje. Ainda a gente não pegou os lados aqui que avançam e que coisam. Então, erros podem acontecer. Aí beleza, você parou a máquina, né? Ou você pode só trazer pra cá, tirar a mola, né? E trazer pra cá, entendeu? Não precisa nem parar a máquina, na verdade. É mais parar só isso aqui, né? Pra ele parar de voltar. Vai parar o... Aí você vem, você encosta a base aqui, que no caso vai ter que estar zerada a base, entendeu? É, isso aí. Beleza, você tem que zerar a base por esse daqui. Certo. Você tem que vir com a matriz, colocar ela aqui, zerar a base, entendeu? Uhum. Aqui, beleza. Zerou a base, que no caso é... Aqui, tipo assim... Vamos supor que tá zerada, né? Zerada, zerada, zerada. Ah, no caso eu teria que desligar porque tá dando vibração aqui no relógio. É. Beleza. A base estando zerada, você vai medir o comando agora. Você vai vir e vai rodar. Pra ver o tanto que tem no comando, ó. Certo. Olha lá, rapaziada. Tem setenta e dez. Uhum. Ó, vamos ver aqui, ó. Por enquanto tá original ainda. Vai ter oito, oito e pouquinho. Ó, zero. Top, rapaziada. Três, quatro. Vai ter oito. Mano, vixe Maria, cinquenta mil de levante. Vai, não tá original o comando. Mas deu pra entender, né, rapaziada. Então... Vai, neguinho. Chega o pau nesse trem aí. Ó, nego bala acabou de fazer um lado aqui do comando, ó. Finalizou. Uhum. Tá? E um detalhe aqui que nós descobriu. A máquina não tem água até, pra esfriar nada. E eu falei, neguinho, bagulho, deve esquentar, né? Vai ficar pelando esse negócio. Papai, neguinho colocou o dedo aqui. Tá frio, mano. Mano, o bagulho não esquenta. Não esquenta. Eu não sei porquê. Você pode tirar... Você pode acabar de fazer o comando e já pegar na mão. Por que? Será que não esquenta? Será que por causa... Não sei. Porque é por causa da lixa? Eu acho que a... Lá no caso, a outra máquina, ela esquenta o rebolo, né? É, né? Eu acho que sei lá. E a outra sai em faísca. Não sai em faísca. É, não sai nada, mano. Rapaziada, que bagulho louco, mano. O comando não esquenta, não corre risco de queimar o dedo, mano. Olha o acabamento aí. Que negócio top, velho. Ó, pra mim, esse acabamento aqui já tá top. Tá top, né? Top. Que é a lixa grossa, né? Se eu não me engano, acho que é 120, isso aqui. Uhum. Certo. Aí... Aí, tipo assim, pra mim já tá bom. Parece que o meu motor já tá bom. Certo. Mas como, vamos supor, ser um cliente, por exemplo... Tem que mandar o acabamento. Então, rapaziada, tem uma lixa mais fina. Acho que é um... E o Neguinho vai fazer aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. A 400, ó. Essa é uma 400, né? Então o Neguinho vai colocá-la aqui, ó. Pelo que eu vi, eu não coloquei ainda, né? Mas vai por fora dessa daqui. Rapaziada, olha como que é. Simples e fácil o manuseio. Não precisa ficar trocando rebolo. Não precisa ficar alinhando pedra. Né? Ficar ali... Porque quando você troca o rebolo, você faz alinhamento. Isso. Não precisa ficar com o diamantinho desbastando, acertando a pedra. Nunca vai abrir um buraco na pedra. Exatamente. Mano, é top bagulho, hein? Olha aí, rapaziada, ó. Ele colocou a outra lixa mais fina. Essa lixa mais fina vai por cima da outra lixa grossa. E ele vai fazer o acabamento agora pra vocês verem. Porque eu coloquei... Agora o nego bala vai dar só aquele acabamento, rapaziada. Aquele acabamento maroto. Ó. Só não vai rodar o negócio pra dar errado de novo, hein? Não, é que na verdade a outra máquina, quando eu fazia comando, eu trabalhava com essa mão. Ah. Pra avançar, tirar o comando e tal. E esse aqui pra manusear o comando. Certo. Aí eu tava com essa mão aqui, é o contrário, mano. Eita. Aí eu tenho que manusear com essa mão aqui, eu tenho que trabalhar assim na máquina. Ou eu tô trombando com câmera aqui. Tá tudo batendo no câmera, né? Vai. Então vai. Tá com a gente pra nós ver. Vamos ver. Deixa eu mostrar desse do outro lado aqui. Vou mostrar pra galera, ó. Vou pegar o flash pra vocês verem mais pertinho. Olha isso, ó. E aí Rapaziada, comando finalizado Olha aqui Nossa, você é louco Topo Vou mostrar o levante, caralho Não, não pode, mano Você tá doido Rapaziada, então Essa é a máquina, mano Eu super gostei da máquina Neguinho, então nem se fala Gostei, gostei pra caralho Cara, a máquina é essencial Dá pra produzir Dá pra você deitar e rolar Então você que tem uma oficininha Que quer fazer seus próprios comandos É, tem essa também, Neguinho O cara tem que saber fazer comando Exatamente Aqui no caso, não precisa saber fazer comando Aqui é só fazer a cópia Se for pra tirar a cópia, beleza Mas se você quiser desenvolver um comando É, eu acho que tem que ter Pro menos uma noção básica O cara compra uma máquina dessa Compre o comando de alto giro Tira a cópia pra vender Fazer o que? É um negócio que a gente não tem como controlar Então qualquer um pode fazer isso O que vai mandar o que? O cara divulgar Se o cara tiver boa divulgação, ele vai vender Se o cara entender de comando Ele vai conseguir fazer uma cópia mais perfeita É isso aí Mas se ele não entender Vai sair ali Vai ficar bonito o comando Mas não vai sair igual É isso aí, rapaziada Então, a gente vai ficando por aqui Entra aqui na descrição, mano Vai lá e garanta já a compra da sua máquina Porque tem fila pra comprar aqui, viu? Lógico que tem Se demorar muito O que tá acontecendo, Neguinho? O cara tá com segurança nossa Ah, com segurança? Segurança Então, rapaziada Se vocês demorar muito Pra fazer o seu pedido Vai entrar na linha de produção E às vezes demora Um mês, dois meses, três meses pra chegar, né? Então, corra E garanta a sua vaga Porque tem fila esperando Essa maquininha aqui Porque é uma das máquinas mais top hoje Dentro do Brasil O tamanho dela é top, mano Top, né, rapaziada? Top, top, top Fechou? Até o próximo vídeo Vamos, galera É nóis